Localizada a 12 quilômetros de Teoflotone, a penitenciária atende a 300 sentenciados. Essa unidade prisional é modelo e uma referência nos trabalhos de ressocialização do preso. Realmente, quando você trabalha com equipe comprometida com os resultados, como é o caso aqui da nossa equipe, equipe da escola, equipe administrativa e principalmente equipe de segurança, a gente tem condições de estar oferecendo essas oportunidades. É uma unidade que sim, bem tranquila. Nós já estamos aproximadamente há quase 3 anos que nós não temos problemas com fuga aqui nessa unidade. Então, com esses trabalhos, as oficinas de trabalho, o estudo, a gente cria o compromisso de preso e ter que cumprir a pena e voltar para a sociedade com um senso de responsabilidade. Esse é o nosso objetivo. Dos 300 presos, 150 estudam na escola Rubem Tomiche, localizada no interior da unidade. Nessa manhã, aconteceu a formatura de 11 deles, que concluíram o ensino médio. A solenidade aconteceu com a presença de familiares, funcionários e professores. O conteúdo, ele é aplicado, mas o nosso trabalho também, ele visa valorizar, resgatar a dignidade, resgatar os valores perdidos, tá? E, assim, são sete anos de muito trabalho para tentar inserir um indivíduo recuperado para a sociedade. Esse é o trabalho de toda a equipe aqui da escola. Todos os presos têm oportunidade, né? Só que o número de vagas, nós temos a nossa capacidade, são para 300 sentenciados e temos 150 vagas na escola, mas 150 preenchidas. Nós temos 150 presos estudando. Então, aquele preso que é o ingressado na unidade, ele passa por um processo de classificação e fica no banco de reservas, aguardando uma vaga na escola. A cada formatura é uma nova conquista de todos? É, para nós aqui da unidade é uma conquista, para o pessoal da escola, que mostra o resultado desse compromisso. A cada 12 horas de estudo, o preso desconta um dia de pena. Então, além de estar adquirindo conhecimento, o preso vai ter o benefício de estar reduzindo a cada 12 horas um dia a menos de estadia aqui na unidade. Para os formandos, esse trabalho realizado pela Penitenciária de Teoflotone é uma oportunidade de aprendizado, que muitos não conseguiram aqui fora. Tudo mudou a partir do momento que eu entrei na escola e que eu perdoei pessoas que me fizeram mal, porque eu acho que se o espírito do perdão não pudesse funcionar no íntimo do ser humano, eu acho que a própria vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não teria nenhum sentido, não é mesmo? Para mim, foi minha grande vitória ter voltado para a escola. A oportunidade que muitas vezes você não recebeu durante a sua vida, você ganhou aqui na Penitenciária. Ganhei aqui na Penitenciária e estou agarrando com unhas e dentes e posso te garantir 100% que eu estou ressocializado. Eu não cometo mais crimes. A pessoa tem que colocar na cabeça que se a pessoa não ir para a escola, o fim é trágico. Então a escola tem que correr atrás, formar, para conseguir um futuro melhor. Com a escola já está difícil conseguir um emprego, imagina sem ela. Quando cheguei aqui na Penitenciária, eu encontrei a escola, tive a oportunidade de estudar e trabalhar, concluí o terceiro médio, estou feliz. Agradeço a Deus pela oportunidade que todos os diretores aqui me concederam. Agora, é uma oportunidade que talvez você não ganharia se estivesse lá fora. Com certeza. Foi aqui na Penitenciária que eu vim realmente ver que a escola é importante na vida do ser humano. E aí 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 E aí